Podem se colocar de pé, por favor. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por esta quinta-feira na tua casa. Para nós é uma continuação, Senhor Deus, do acampamento, porque nós viemos aqui para te adorar, te exaltar, da mesma maneira, com o mesmo ânimo, com a mesma alegria. Obrigado, Senhor Deus, por este momento. Obrigado, Deus, por esta família que aqui está, todos estes irmãos. Que o Senhor, ó Pai, fale conosco nesta noite, através da palavra, dos louvores. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, que não são poucas, são muitas. Senhor Deus, ensina esta igreja a se amar. Ensina-nos, Deus, a amar-nos uns aos outros, Senhor. Que o Senhor receba as nossas ofertas, a nossa adoração, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Igreja, abra a sua Bíblia no Salmo 63. Quando foi na segunda-feira, que o pastor encerrou o culto, o acampamento, com o culto à noite. Na terça-feira, eu já estava sentindo a presença do Senhor e o Espírito Santo falando comigo, que era hora de se aprofundar mais ainda. Ou seja, a gente precisa aproveitar esse momento de intimidade com o Senhor e não descansar, porque está cheio. Mas se aprofundar ainda mais. Eu estou falando isso porque o Espírito Santo falou comigo. E aí eu fui orar ao Senhor, fui lá no quarto, na varanda, e eu fiquei tentando entender porque o Espírito Santo havia falado isso comigo. E o Senhor falou comigo que Ele é uma fonte inesgotável. Ele não é limitado. É a hora que você for, tem. Hoje tem, amanhã tem, agora tem, todos os dias tem. Então, igreja, não desanima, continua firmes. E o Salmo 63, para mim, é um ensinamento de Davi, como adorar o Senhor. É um passo, se nós seguirmos isso, é um passo para a intimidade. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Deus, de madrugada, te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em Teu nome, levantarei as minhas mãos. Já foram três, igrejas, três dicas aqui. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura. E a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama, e meditar em Ti nas vigílias da noite. Porque Tu tens sido o meu auxílio. Então, a sombra das Tuas asas me regozijarei. Versículo 8. A minha alma te segue de perto. A Tua destra me sustenta. Só até aqui, igreja. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Glória a Deus. O Rei do Universo Adorai O Rei do Universo Adorai O Rei do Universo Vê-se a luz para o sol Para o homem o calor Vê-se a luz para o amor Adorai, o rei do universo 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 Aplauda e glorifica a Deus Grandes coisas tem feito o Senhor por nós Por isso estamos Deus que faz o sol Brilhar no dia Faz o dia colorido Como a flor que já nasceu Ele estende a sua mão A mais abrigo unido Pra beber da sua água E comer do seu pão Esse Deus maravilhoso Deus é o recurso O mais supremo Deus na tristeza É meu amor É o amigo mais chegado Que o próprio irmão A razão da minha vida A paz do coração Deus que nos protege Durante a noite Nos livrando do perigo Do mal da escuridão Do mal da escuridão Meu Deus que nos protege 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 Ei, aplauda, glorificando a Deus Aplauda, glorificando a Deus Como disse o Lucas, tem mais Diga assim, tem mais Não folgue por estar cheio Tem mais, diga, eu quero mais Diga, eu quero mais Vamos pro eu quero mais de ti, Senhor Vamos lá, então Vamos pro rédil Eu quero mais de ti, Senhor Eu quero mais, mais de Deus Senhor, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais de ti, Jesus Senhor, eu quero mais, mais de Deus Senhor, eu quero mais Eu quero mal da vida Eu quero calma-viva Correndo no meu ser Pra eu poder viver Eu quero a paz Eu quero o teu fim Eu quero alegria Que dá por mim Eu quero mais de Jesus Senhor, eu quero mais Mais de Deus Senhor, eu quero mais Tua voz está no cheiro A glória que é do mar Para o teu espírito Veja controlado Para a minha vida E usa-me Em tuas mãos Para o teu espírito Veja controlado Para a minha vida E usa-me Em tuas mãos Em tuas mãos A glória que é do mar A glória que é do mar A glória que é do mar Para o teu espírito Veja controlado Para a minha vida E usa-me Em tuas mãos A glória que é do mar Para a minha vida E usa-me Em tuas mãos A glória que é do mar E usa-me A glória que é do mar E usa-me Em tuas mãos A glória que é do mar E usa-me A glória que é do mar E usa-me A glória que é do mar A glória que é do mar Transbordando Levanta os braços Vai glorificando O coração O coração está transbordando Meu Espírito Santo É gostoso demais Diga que é gostoso demais É bom demais É bom demais Servida de rir Vamos mais uma Obrigado Ó Deus Ó Deus Meu Deus De madrugada Te buscarei Ei! Verdade, igreja Pois a minha alma Tem sede de ti Tudo isso aí Tudo isso aí, ó É palavra de Deus, viu? Quero ver Tua fortaleza E Tua glória Nenhum O santuário E os meus lábios De novo a Deus Bonito, hein? Te bendirei enquanto lhe dê De novo nessa manhã O compositor conseguiu pôr a lenda Dentro da melodia E a palavra de Deus é que te justifica Te transforma, te abençoa Te responde Vamos lá então Diga pra ele Ó Deus, quando o salmista escreveu Não sabia que no ano de 2016 estariam cantando De madrugada te buscaram Aqueles que de madrugada me buscarem Me acharão Pois a minha alma tem sede de ti É a sabedoria de Deus A alma da terra está seda Quero ver Tua fortaleza E Tua glória no santuário E os meus lábios me louvarão Tua fortaleza Te bendirei enquanto vive Tua fortaleza Tua fortaleza E os meus lábios me chamam Tua fortaleza Juntiloso, campanhe Juntiloso, campanhe Sobre as asas do meu rei Juntiloso, campanhe Juntiloso, campanhe Sobre as asas do meu rei Juntiloso, campanhe Juntiloso, campanhe É, pra quem é mais novo não vai saber, eu não vou falar Mas tinha um maestro chamado Ray Cunif Ray Cunif muito famoso E ele fez metade junto com o vocal, né? Então por isso que eu fiz essa reação Aí o vocal Parararapapá Porque ele cantava junto com as vozes, né? Parararapapá 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 Entendeu? Então, dito aí Jubiloso cantarei Jubiloso cantarei Sobre as asas, soube as asas, meu Deus A proteção é dele Jubiloso cantarei Jubiloso cantarei Sobre as asas Aí a peito, a peito Jubiloso cantarei Jubiloso cantarei Sobre as asas Do meu rei Jubiloso cantarei Jubiloso cantarei Jubiloso cantarei Agora o menino mesmo Parararapapá 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 Porque eu sou cantar Toda a paz do meu rei Eu sou cantar Eu sou cantar Toda a paz do meu rei Eu sou cantar Toda a paz do meu rei Eu vou voar Nas alturas contemplar As maravilhas Ele mesmo fez Bonito ou não? Como os anjos Como águia voarei Até chegar ao céu Primeiro meu rei Seu nome é santo Santo Para sempre adorarei Amém de Deus E príncipe da paz Santo O seu Espírito Santo O seu Espírito me faz pular Deus poderoso Ele ser sem lutar Ele também Talvez a hora Que o céu chegar Com o teu exercício Eu quero o meu rei Ele ser sem lutar Com o teu amor Em graças eu senti a sua luz Sua presença fez esse lugar Não posso parar Estou perdido, sou o meu amor Tô tendo forte o meu coração Posso voar de tanta emoção Não posso parar Que pra seu nome Jesus, aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Vamos lá igreja, sai voando Eu vou voar, aonde? Nas alturas contemplar, ok As maravilhas que ele mesmo fez Como os anjos, como águia boa, amém Rápido, seu nome, meu rei Como é que é o nome dele, hein? Seu nome é Santo Santo, para sempre agora, amém A grande bênção, príncipe rapaz Santo, o seu Espírito Santo, o seu Espírito me faz mudar Deus poderoso, deixa-se voltar Na mesma hora que o céu chegar Eu vou tocar no rosto de Jesus Abrir meus braços e sentidos a luz Tua presença, deixa-se voltar Não posso enganar E eu vou tocar no rosto de Jesus E eu vou tocar no rosto de Jesus Pra mim ir ao pés Eu vou tocar no rosto de Jesus Não posso enganar Eu vou tocar no rosto de Jesus Abreu e 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 Abreu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau